Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, capricornianos e capricornianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão, eu sou Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador e quântico integrativo e oraculita, fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão, e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de Capricórnio, tá legal? Queridas almas, vem pendida de luz, são leituras coletivas e intuitivas, não vai ressonar com tudo, nem tudo vai ressonar com a energia, pega para você também o que é seu, e assista também o seu signo ascendente, o seu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Gratidão, tá? São leituras e destinadas aqui, possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter, no signo de Capricórnio, porém, se você tem algum outro ponto forte no signo de Capricórnio, ou se você está aqui para saber de um capricorniano ou de uma capricorniana, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas, vem pendida de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação da participação de vocês, ela é fundamental e importantíssima para que nós aqui do Espaço Gratidão consigamos, para levar para cada vez mais pessoas essa mensagem de força, esperança, amor, paz, cura e prosperidade, ok? Queridas almas infinitas de luz, bora lá? Salve Cigano, salve Cigana, salve Santa Saracalho, tchau de ô, salve Cigano Pablo, salve Cigana Santa Rosa, salve todo o povo do Oriente, o povo da prosperidade, o povo da alegria, o povo da boa sorte, o povo da boa esperança, salve Cigano, salve Cigana, salve Santa Saracalho, tchau de ô, salve Cigano, salve Cigana, salve Santa Saracalho, tchau de ô, energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo de Capricórnio, para os próximos dias, do que eles precisam fazer, o que eles precisam saber, o que eles podem esperar e dos próximos dias, salve Inverte, vamos lá? O caixão, o cavaleiro, o urso, o uau, né? O uau, a chave, o cigano, tem uma outra pessoa envolvida aí, hã? O uau, ou a casa, o navio, é uma pessoa que vai até vocês, tá? Para a grande maioria de vocês, é uma pessoa que vai até vocês, o uau, as estrelas e a cruz, gratidão, universo, bora lá, ó, primeira coisa, temos uma energia de novo início, né? Para alguns Capricornianos e Capricornianos aí, vocês muito racionais, né? Procure equilibrar isso, tá? Vocês têm uma energia de imitação também, tá? Eu vejo Capricornianos e Capricornianas muito ativos, né? Principalmente porque nós temos um novo início aqui e para muitos é um novo amor, tá? Um novo amor. Felipe, mas é novo amor só afetivo amoroso? Não necessariamente, pode ser um novo amor para uma nova situação, para uma nova energia, para um novo trabalho, para uma nova consciência, para uma nova perspectiva, mas aqui nós temos o início de algo que traz uma alegria, uma transbordagem e felicidade muito grande para o coração de Capricornianos e Capricornianas, tá? Aqui, para muitos, aqui para a grande maioria, é sem um novo amor como outra pessoa, tá? Eu vejo a finalização de um ciclo, né? Um grande renascimento na vida de Capricornianos e Capricornianas através de uma pessoa que surge, tá? Aqui não é o fim de uma relação, é o contrário, é o fim da solteirice, ou é o fim, de repente, do desemprego, é o fim aí de algo que estava sendo tópico e já não tinha mais valor, que já não tinha mais nada a acrescentar na vida de Capricornianos e Capricornianas, e agora se faz presente um novo início. Nós temos aqui nada mais, nada menos do que o cavaleiro que é a carta número 1, um desejo, um sonho sendo atendido, sendo realizado, né? Por vocês aí, Capricornianos e Capricornianas, uma oportunidade, uma boa nova vinda em direção, e aqui, né, trazendo soluções, colocando uma chave na sua mão, né? Aqui, inclusive, podemos estar falando aqui do fim de um ciclo, e alguém aí, o gerente do banco, né? Um amigo, o chefe, um parceiro, um sócio, sei lá, né? Não necessariamente amor, né? Por quê? Porque aqui a gente tem uma chave na mão. Para muitos, né, Capricornianos e Capricornianos, uma nova porta se abre, não necessariamente no campo afetivo amoroso. Nós temos aqui, ó, muitos Capricornianos e Capricornianos aí que tem uma mediunidade bastante elevada, bastante desenvolvida. Para quem não está desenvolvendo, mas sabe que tem, vai lá desenvolver, 33 é o número do mestre, né? É o número da idade de Jesus. Nós estamos falando de pessoas que têm uma conexão espiritual muito forte, muito profunda. gratidão, universo, e prepara, tá? Pega essa chave na mão, que essa é a chave da sua liberdade. Eu vejo você se dedicando e se empenhando em algo. Podemos falar de um novo trabalho? Sim. Podemos falar de um novo estudo? Sim. Podemos estar falando de uma nova relação? Sim, também. E aí você adequa a sua realidade, como eu sempre digo. Vai lá e já procura o anjo, né? 3.311 que ele tem mensagem para você. Legal? Ai, eu fico doido com essa leitura. Eu amo muito tudo isso. Vamos lá. Uma boa nova também relacionada à casa, né? A algo que traz uma solidez, uma segurança, um conforto para Capricornianos e Capricornianos. É como se uma boa nova viesse trazer segurança para Capricornianos e Capricornianos. Uma base. É como que agora Capricornianos, através da balança, fala, pô, agora eu posso... Acaba o fardo. Acaba o peso. Agora eu posso respirar um pouco. Né? E se for que sou afetiva amorosa, é a hora de você deixar as bagagens inúteis, inutilizáveis, né? Tóxicas para trás. Para que você consiga caminhar com mais leveza, com mais harmonia, com mais fluidez nessa nova jornada, nesse novo início. Nós estamos falando do fim de um grande fardo, de uma união, 15. Um mais cinco, seis, tá? Presta atenção. Rei de Copas. É a hora de Capricornianos e Capricornianos. Se você realmente, de fato, de verdade, deseja realizar um desejo, um sonho, é necessário que você domine o seu campo emocional e se abra para novas energias e solte aquelas bagagens que não são úteis, tá? Eu vejo você iniciando algo aí, né? Eu vejo o seu coração, Capricornianos, né? Seja a nível afetivo amoroso, seja profissional, financeiro, familiar, eu vejo o seu coração, né? Muito semelhante à catarata de Foz do Iguaçu, né? Jorrando com força, com pressão, muito amor, muita alegria, muita felicidade, né? Porque aqui tem uma chave que é colocada na sua mão e é colocada por nada mais, mais ou menos, que a sua espiritualidade, seu guia, seus mentores, aquela... o seu... a energia espiritual que te acompanha trazendo essa pessoa até você. O que eu falei pra você? O que eu falei pra você? Se não é a pessoa que vem até você, é uma pessoa que ajuda você a fazer os movimentos pra colocar fim a uma grande dor, 10 de espada, que ajuda você a colocar fim a uma situação que realmente estava pesada, dolorida, angustiante, né? Desafiadora e acaba. Porque aqui a gente está falando de comunicação, a gente está falando de expansão, a gente está falando de movimento, o navio, as coisas cometam, né? Muitos de vocês fazendo alguma movimentação muito significativa. Uau! E lembre-se, tá? Pra grande maioria, nós estamos falando de relacionamento afetivo amoroso. Tanto que nós temos um cigano aqui. Nós temos uma energia masculina aqui. Uma outra pessoa que reconhece você, que vê em você o potencial pra ser um grande parceiro, uma parceira, seja afetivo amoroso sentimental, seja profissional financeiro material, pra muitos, é alguém que realmente quer construir uma família com você, quer construir uma vida com você. alguém que vê em uma energia de trazer solidez, base, estabilidade para capricornianos e capricornianas. Nós estamos falando de alguém guiado pela espiritualidade pra enxergar o teu brilho, a tua luz. É a espiritualidade trazendo pra você aquilo que você tanto precisa nesse momento, que vai ajudar, que vai dividir o fardo com você, que vai fazer com que você esqueça das dores, que traz realização, que traz felicidade. Anjo 111 quer falar com você. Número 10, número 10, dá um cada um. E aí, o cigano também dá 10. Olha quanto 10. 3, 10. 3, número 10. 3, número 10 pra você, capricorniano, capricorniano. É realmente, de fato, o fim de um ciclo. Nós estamos falando de você saindo de um momento da tua vida e você começando algo incrível que realmente traz felicidade, alegria, abundância pra vida de capricórnio. Nós estamos falando do fim de um ciclo através de uma boa nova que coloca a fim a um grande fardo, a um grande peso, a um grande desafio. Onde você reconhece o seu tamanho, a sua força, o seu poder. Onde você tem o poder, né, também de acolher, que aqui é o número 6, nós estamos falando de união. O urso é a união. O urso, no xamanismo, ele guarda ali, né, o lado oeste, a direção oeste, que é a direção que inclusive também é responsável e que traz como virtude a energia da fertilidade. Você criando o novo na sua vida, gratidão, gratidão, né, nós estamos falando de uma chave colocada na sua mão por uma pessoa ou uma chave que vem através de uma pessoa, com uma pessoa e aqui, base, estabilidade, família, segurança, conforto. se abre, hein, se abre, se abre. Oito de ouro, estude. Quer estudar a situação? Estude. Não fica morgando, né, não vai ficar moscando, pelo amor de Deus. Mas estuda, que aqui tem um potencial e você vai reconhecer. E aí a única coisa que você vai precisar fazer é dominar o seu campo emocional e se abrir para novas energias. Se abrir para esse novo que se faz presente na sua vida, porque eu vejo movimentos aí, conduzidos pela espiritualidade, pela luz que você possui, trazendo a vitória, trazendo reconhecimento, trazendo coroação. Muitos aí expandindo o seu próprio negócio, muitos aí expandindo profissionalmente, muitos aí expandindo afetiva amorosa sentimentalmente. aqui, ó, nós estamos falando de um renascimento, de um fruto maduro sendo alcançado depois de muito empenho, depois de muita dedicação e a chave sendo colocada na sua mão e o fim de uma grande dor, as coisas começando a se movimentar, as coisas começando a andar na vida de capricornianos e capricornianas. Muita expansão. 333. Anjo 333. quer falar com você, capricorniano, capricorniana. Número 33. Número 3. Carta da chave 33. Carta do navio. Número 3. Uma boa nova, né? Chegando como uma pessoa ou através de uma pessoa trazida e conduzida pela sua espiritualidade, pelo seu brilho. Algo que a sua espiritualidade, seu guia, seus merceiros colocam na sua vida para que você consiga avançar um pouco mais, para que as coisas comecem a melhorar um pouco mais. Uau! E aqui, ó, o fim de um grande peso. Uma energia muito grande aqui de você criando algo novo. Uma energia aqui de muito acolhimento, de muita união, de muita força. Você, de fato, né, defendendo aquilo que é seu, reconhecendo o seu poder, o seu tamanho, defendendo. Com unhas e garras. como um urso. Eu não mereço esse peso todo. Eu não mereço uma situação de dor. Eu não mereço incateço. Eu não mereço preocupação. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu não vou mais carregar esse fardo. Eu vejo você levantando a sua cabeça, enchendo o seu coração de fé, de esperança, de amor, e se abrindo para algo novo, onde você é reconhecido, reconhecida, onde você é valorizado, valorizada. E aqui existe uma vitória. Depois de ar e o trabalho para limpar todas essas energias. Depois de ar e o trabalho para você conseguir serviço. E a coroação aqui é certa. A coroação é certa. Que aqui também é o número nove. Nós estamos falando de conclusão de ciclo, nós estamos falando de uma transformação, de um final de um momento na vida de capricornianos e capricornianos e as coisas se transformando, as coisas mudando, as coisas melhorando. Salve, tarô dos anjos, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, salve, anjos, arcanjos, terapia, 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 anucópia, salve a toda egrégora e legião angelical e arcangélica salve, 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 salve os doze raios sagrados. Vamos lá, energia do tarô dos anjos para o coletivo do signo de capricórnio a nível profissional, financeiro e material. Olha aqui o que eu estou falando. Eu não dou posto em nó, poxa vida. Ó, cavaleiro de copas e imperatriz e dez de águas. Ah, gratidão! Aqui nós estamos falando de capricornianos e capricornianas recebendo uma grande proposta, né? Para um novo trabalho, para uma nova jornada. E aí aqui nós estamos falando de profissional, financeiro e material, tá? Algo que vai trazer muita abundância. Eu vejo muitos capricornianos e capricornianas começando algo novo no seu profissional, no seu trabalho, que vai trazer muita abundância, vai trazer muito retorno financeiro e que vai também consequentemente causar, né? Uma grande satisfação emocional, uma grande felicidade, uma grande plenitude emocional para vocês e vocês realmente aí começando a construir algo que de fato vai transformar e vai estabilizar e vai mudar e vai melhorar a vida de capricornianos e capricornianos. Gratidão, energia, o mundo já ficou na primeira carta que eu estou falando, né? Cavaleiro de Fogo, né? Uau, 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 uau. Vocês estão fazendo a leitura de casa direitinho, né? Aqui nós estamos falando de plenitude, Cavaleiro de Fogo, uau, gratidão. Acanjo e Miguel aí atuando fortemente no campo de vocês, valete de ar. Uau, rainha de água. Aí eu quero que vocês prestem atenção, tá? Que aqui esse valete de ar aqui está numa energia de racionalização. Vocês podem parar, por favor. Vocês são muito melhores do que isso. Eu vejo aqui um sentimento de conclusão, de plenitude, de triunfo, de vitória. Muitos aí que de repente trabalham, vão começar a trabalhar com a internet. Muitos aí que estão querendo trabalhar fora, estão querendo ir embora do país. Vocês conseguiram através de uma energia que chega muito rápida, de maneira muito intensa aqui, Cavaleiro de Fogo. Lembra que tem uma proposta? Essa proposta ela vai chegar de forma repentina. Do nada e assim, de forma avassaladora. Tá? Trazendo bastante entusiasmo, empolgação, sim, mas também trazendo uma grande transformação e muito intensa. Então, aperte os cintos, porque aqui é quase que uma rosa da fortuna. Valete de ar, eu vejo você aí, né? Com possibilidade para começar a realmente tirar os seus sonhos da mente, colocar os seus sonhos na matéria, tirar do papel e começar a materializar, construir de verdade. Mas para isso é preciso você não ficar racionalizando. Raciocine, sim. Né? Porque a racionalização é uma das grandes e maiores causas da procrastinação. Quanto mais você racionaliza, mais você procrastina. Então é necessário trabalhar essa energia, acreditar no seu merecimento, estar receptivo, receptiva a essa energia, porque vem uma super parceria aqui. Há necessidade também de você curar a energia de não merecimento para que você equilibre e harmonize o teu campo emocional. Porque quando essas energias, elas estão desequilibradas, acontece isso, ó, oito de espadas. E aí você começa a ver pelinho. Você começa a ver, né? Colocar um monte de caraminhola na cabeça. Você começa a ver defeito onde não tem. Então presta atenção porque esses bloqueios, essas barreiras que você pode vir a enxergar ou que você já está enxergando, elas são apenas mentais. Porque a perspectiva de futuro, através dessa energia, é uma perspectiva muito positiva que traz abundância, que traz cura e que consequentemente olha, nove de ouro, nove de terra, que é o nove de ouro, ai de terra, que é o mais de ouro, é o fruto masuro e você começando algo que realmente vai levar você a lugares onde você nunca nem imaginou. Então aproveita essa oportunidade porque é quente. Uau! Gratidão! Salve, o Vidente da Luz. Salve, o Tarô. Salve, o Inverso. Salve, toda a Grégora de Luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade. Salve, a Cândida de Raniel, Metra Rovena, Raio 3, Raio Rosa. Tarô, o Vidente da Luz e a energia afetiva, amorosa, sentimental para o coletivo de Capricônia. Salve, 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 salve elementos, elementais. Energia afetiva, amorosa, sentimental para Capriconianos e Capriconianas. Vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem aqui. O que eles podem fazer, o que eles precisam saber, o que eles podem esperar. Tá, se eu derrotiza, página de ouro e aqui, seis de copas, tá? Eita, eita, eita. Ó, vocês sabem, já me conhecem, e sabem que eu não gosto muito de dar esse tipo de notícia, né? É, porque é sempre muito confuso, é sempre muito desafiador, tá? Para muitos aqui, nós temos uma energia de reconciliação, tá? Num âmbito afetivo, amoroso, sentimental. Para outros, nós temos a energia de você curar o passado, de você ouvir sua intuição, se conectar com a sua espiritualidade, porque você está perto a iniciar aqui, tá? Uma relação muito próspera, muito edificante, tá? Que traz cura, que vem como um presente, que alimenta a sua pequenina interior, e aqui nós estamos falando de predestinação e vidas passadas. Um encontro de vidas passadas acontecendo na vida de capricorniano e capricorniano. Uau, que legal, hein? Energia. Rei de espadas, eu vejo aqui, né? Principalmente para quem é reconciliação, né? Para quem aí o passado vier voltar, eu vejo vocês muito fechados, muito rígidos, tá? E aí a necessidade de você equilibrar mente e emoção, porque para quem for reconciliação, a energia é positiva. podemos falar, podemos pensar, podemos entender aqui que é uma pessoa que volta transformada. Agora, para quem é o encontro de vidas passadas, uma cura, alguém que vem e alimenta a sua criança interior, faz você brincar de novo de viver? apesar de tudo, vocês ainda assim resistentes, rígidos e fechados. Então, presta atenção nessa energia. Vamos ver o que mais cai, porque eu tenho, vai ficar legal essa leitura, Ai de pau, mais uma vez, ouça a sua intenção. Nós estamos falando aqui de você resistente a algo que vai trazer uma transformação extraordinária na sua vida. Equilibra mente e emoção, isso é fundamental. que aqui nós temos o impulso inicial para uma grande transformação, uma nova, um novo início com muito, mas muito, mas muito entusiasmo, muita empolgação, muita coisa boa. Energia caiu em duas casas. E aí nós estamos falando de um 3 de ouro, uma grande parceria que traz uma grande transformação realmente, que coloca fim a um ciclo. Que coloca fim a um ciclo. Que faz você sair dessa energia vermelha sombria atravessar o portal de grande luz, de sol, de iluminação. É hora de você pensar, sair da racionalização e tomar uma iniciativa, porque aqui nós temos um grande amor de verdade. Há alguém aí que vem para transbordar o seu coração de alegria, de felicidade. Se liga nessa parada, presta atenção, antes de qualquer coisa, estuda, analisa a situação para você não se arrepender depois. Porque, lembre-se, vocês passaram ou estão passando por uma torre, as coisas começam a se transformar e quem é que vem depois da torre? A estrela, o brilho, os bons momentos, a luz. Cuidado para o nosso céu se sabotar por causa de orgulho, por causa de medo, por causa de trauma, por causa de pensamento não divino. É hora de deixar ressentimentos mágoas para trás. Se acolhe, porque aqui nós estamos falando para você, capricorniano, capricorniana, o mago, um potencial para você cocriar uma nova realidade totalmente diferente de tudo aquilo que você viveu. Muito positiva. Cuidado para o seu desânimo, para o seu apego. Não sabotar esse início aqui de algo realmente, verdadeiramente próspero, dourador e sólido. Então, presta atenção. Para quem está casado já, já tem aí um casamento, podemos estar falando de uma relação que estava passando por alguns desafios, e que vocês conseguem através de organizar o pensamento de planejamento, né? De uma atitude racional e quando a gente fala de racional a gente não está. Quando a gente fala de ter uma atitude racional, nós não estamos falando necessariamente de uma atitude desprovida de emoção. Porque o racional, quando a gente vai trazer energia de racional, a razão, ela está naturalmente, ela é naturalmente, né? Equilibrada, harmonizada, sintonizada com a emoção, com o sentimento. Porque para que as coisas funcionem, os dois têm que estar alinhados, têm que andar junto, tá? O contrário da razão não é a emoção, o sentimento. O contrário da razão é a racionalidade. porque aí sim a gente se sabota. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Estava esquecendo aqui a energia das ervas de vocês. Eu me empolguei tanto. Que leitura maravilhosa. Gratidão. Gratidão. Que delícia, né, cara? Pô, gratidão, universo. Energia das ervas para o coletivo de Capricórnio. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Qual que é a erva que se apresenta aqui para os capricornianos e capricornianas? Salve, salve, salve. Energia para o coletivo de Capricórnio. Qual que é a erva? Fê-me. Fê-me. Tenha mais confiança nas pessoas à sua volta. Uau. Pá, pá, pá. Caraca de vida energética puro, chacrinha com a sua sexta chacra. Apenas enxergar as coisas como elas realmente são. Não como elas como você gostaria que fosse. Ou como você acha que é. expanda a tua visão. Trabalha bastante a cor azul índio, azul escuro. Né? Para quem tiver uma lápis lazuli aí, se conecta com esse cristal, com a ágata azul. Porque, olha, um quarto azul. eu vejo vocês que conseguiram ter uma outra perspectiva a partir de uma abertura que você faz do teu interior para com você mesmo, ok? Gratidão. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha aqui no sininho. Vejo vocês semana que vem na próxima leitura. Bom final de semana. Amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.